Nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês uma combinação que está quebrando o jogo atualmente no patch 1.8 Vocês vão fazer uma pequena observação, eu estou usando a espada da blasfêmia, que é a espada que a gente pega do High Card E dá uma olhadinha aí quando a gente comba isso com o rugido de Grail, que é o rugido do dragão Porque pra quem não sabe, o rugido de Grail, ele diminui a defesa e o ataque dos inimigos E você fazendo essa pequena combagem legal aí, no NG mais 7, isso faz um estrago gigante Ela deu uma desviada dos golpes, mas olha o dano que isso aqui está dando no NG mais 7, cara É bizarro isso aqui, e dá pra ficar brincando com isso aqui bastante durante a build Eu matei a Malenia rapidinho, e com a armadura do Radan, que ela dá um pouco de poise a mais, eu consegui finalizá-la O rugido de Grail, como vocês podem ler aqui, que ele diminui o poder de ataque e defesa dos inimigos Você vai pegar lá naquele dragão de Kailid, lembra aquele dragão que fica deitado aqui perto do Fort Far Off? Então é só você ir lá, derrotar o dragão que ele vai dropar pra você A espada da blasfêmia, a espada, a lâmina blasfêmia na verdade Você vai pegar durante a quest do Raikard, que ela vai iniciar na mansão vulcânica Você vai entrar na mansão vulcânica, vai pegar aquela quest de derrotar os 3 NPCs que vão estar marcados no mapa E depois vai liberar pra você derrotar o próprio Raikard, ok? A build em si que eu estou usando, eu estou usando uma build básica de fé, como vocês podem observar aí nos meus equipamentos É uma build muito divertida, muito gostosa de se jogar, principalmente combando com o Grito de Grail Eu acredito que esse Grito em específico, ele vai não só melhorar essa espada, como qualquer outra espada que você tenha no jogo Então fica ligado pra utilizar isso aqui sempre, aqui está meu nível Então é isso pessoal, muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui, tamo junto, até a próxima, valeu!